E aí vai com o mundo inteiro. Né, Lívia? Aham, Delsa, Lívia. Craninho, eu tô no outro traje, né? Tá caro, mas parece um pimentão. Meu rocudou de velho, já tava com o meu. O meu tava ruim, tava ruim nesse beijo. Criouro com um franguinho caipira, arroz com um criouro com um franguinho caipira. Mas dá trabalho, olha o que tem que fazer primeiro pra chegar na panela. Vai virar a Tia Helena lá. Tudo que é com sacrifício é bom. A gente vai comendo. Arroz não vai apanhar no grupo. Aí a Tia Helena aí, cortando arroz. Vai lá Tia Helena, mostra como que é. Aí ó, o povo só sabe ir no mercado e comprar, né? Nós sabe cortar tudo. Fazer de tudo. Ainda tem que mandar limpar o arroz pra depois comer com o frango, imagina. É verdade. Aí ó, até as irmãs vai ver a senhora. Será? O Brasil inteiro vai ver a senhora através do Facebook e Youtube. Amanhã então já dá pra bater? Tá rapidinho, né? Tá rapidinho, né? Aí ó, Polaco, o Rivail, trazendo mais um fardo de arroz crioulo aqui do sítio. É bom, hein? É pesado, Polaco, só fica ardendo o pescoço. Não, esse aqui só arde o pescoço um pouquinho. Eu te dou apoio psicológico, você vai conseguir. Põe na amostra na panela com frango. Aí sim. Esse é o Brasil que você quer, né? Fala aqui. É bem isso mesmo. Esse é o Brasil que você quer. Arroz crioulo na mesa e baratinho. Diga aí, Janaína, qual que é o Brasil que você quer? O Brasil ser agrotóxico. Essa é boa, né? Essa é boa, né? A Regina foi lá e falou, não, vamos voltar de cima. Que ideia da Gina que ela deu pra nós. Não é mais a chapa amanhã, que né? Amanhã já não podia vir.